E fala galera! Mais uma vez aqui no canal do Cerve Games, eu sou o Daniel, vem comigo porque hoje a gente vai ver a nossa foto da semana, o nosso colecionáveis e também o nosso desafio do tesouro, essa semana veio aí, então vai ser muito simples, muito fácil e muito rápido aí pra você, sempre o melhor, então bora pra esse conteúdo. Bom, antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal pra sempre tá acompanhando as dicas e novidades do Forza aqui no canal, beleza? Então bora. Bom, antes da gente começar aqui, eu quero falar pra vocês aí que eu tô meio rouco, né? Tô meio sem voz aqui, voltou hoje a minha voz, então vocês me desculpem aí se o áudio não ficar tão bom, beleza? Mas vou tentar ser o mais claro e mais breve possível aqui com vocês. Bom, aqui eu vou fazer com vocês primeiro colecionáveis e em seguida a nossa foto da semana, o desafio do tesouro a gente faz depois, beleza? Então vamos lá. Colecionáveis é só a gente bater em 10 placas do Horizon, beleza? E onde a gente vai achar essas placas? Bem próximo da localização da nossa foto. Então vou lá com vocês no mapa e eu já volto aí. Bom, então voltamos aqui. Nosso mapa aqui, a localização da nossa foto, tá? Já vou mostrar aqui pra vocês. É próximo ao festival, ele vai estar aqui nessa rua. Vou ir lá com vocês pra mostrar certinho a localização. As placas, você vai poder pegar elas através dessa rua inteira. Então, por exemplo, vou fazer uma viagem rápida com vocês aqui. A gente vai andando um pouquinho só pra vocês verem que tem placa nesse caminho aqui, tá? Ó, vou marcar essa localização que é mais ou menos onde tá o festival. Chegando lá, eu mostro pra vocês rapidinho. Lembrando vocês, tá? Aqui já tem uma, ó. Se você for pro Horizon solo e voltar pra cá, as placas respawnam. Então, você não precisa ficar preocupado caso, ah, eu bati aqui, mas não deu 10 placas lá e tá faltando e tudo mais. Você sempre vai encontrar mais placas, ó. Eu não dei até o caminho porque aqui tem uma também, ó. Tá? Tá? É bem aqui próximo do festival, em volta dele vai ter bastante placas. A gente não falta muito, mas vocês estão vendo aí. Provavelmente vai concluir na próxima aí. Mas você pode estar olhando aqui, ó. Próximo do festival aqui também. Normalmente aparece aqui. Tá? Porque eu acabei batendo em algumas aqui, então. Ó. Já respawnou aqui, ó. E eu nem voltei pro modo offline, tá? Mas aí vai aparecendo aí, ó. Vai ter outra ali também, ó. Ó, já concluímos aí. E é só você seguir esse caminho todo aí, que aí é sucesso pra você, beleza? Ó. Você vai ganhar até o carro da foto, que é a McLaren. É a que a gente tá utilizando, a McLaren C. Bom, então fiz a viagem rápida aqui, tá? Pro festival, exatamente nessa localização aqui, que eu passei pra vocês, ó. Aqui está a nossa foto da semana, pra não ficar nenhuma dúvida aí pra vocês. Aí a gente vai fazer o quê? Só entrar aqui no festival, né? E tirar aquela foto top aí, pra já concluir o desafio da foto e do colecionáveis, beleza? Foto da semana concluída aí, com sucesso do nosso Forza Horizon 4. Agora vamos aí pro nosso desafio do tesouro. Bora lá. Bom, agora o nosso desafio do tesouro aí, bem fácil também, tá? A gente vai ter que fazer uma área de velocidade, que é esse campo de aviação. Cara, bem tranquilo aí, com esse Jeep Willys, tá? É Willy? Acho que é Willy. Ah, sei lá. É esse Jeep aí que vocês estão vendo, beleza? Pra você pegar esse Jeep aí, eu até te aconselho, porque senão você vai pesquisar lá na Jeep e não vai achar ele nunca, tá? Ele tá aqui na marca Willy, tá? É porque não tá aparecendo pra mim aqui, porque eu acabei de pegar ele já. Mas ele vai estar aparecendo na marca Willy, tá? Então fica atento com isso, vai pelo W aí pra você encontrar esse carro, senão você vai ficar 20 anos lá e não vai achar, fechou? Então, bora aí. Aí concluímos aí, então, o desafio do tesouro, ó. Já apareceu pra gente aqui no mapa, vamos dar uma olhada. Bem próximo aqui também da gente, ó. Bem facinho aí, tá? Fazer viagem rápida com vocês aí. Ó, já apareceu aqui de frente pra gente já o desafio do tesouro aí, ó. Bem fácil, beleza? É só você bater então nele aí e já tá tudo concluído. Aí ganhamos 50 CRs, né? É pouco pra caramba, mas fazer o quê, né? 50 da aí eu vou fazer uma tonagem ali, mas fazer o quê? E o mais engraçado é que aqui fala que a gente ganha 250. Eu não entendi essa lógica do Forza, né? Mas me diz aí o que vocês acharam. Bom, é isso então. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem ligados que já já tem o vídeo da semana aí com todas as novidades. E depois um vídeo da série do Forza, tá? Da próxima série do Forza aí com muitas novidades, beleza? Muito obrigado a você que assistiu. É nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou! E aí Legenda Adriana Zanotto